Beleza pura Não fiz não dá pra te entender Nada tá bom pra você E nada adianta se tudo te dar não quiser Pra te fazer feliz, pra te fazer querer Mas nada tá bom pra você Pelo amor de Deus Gosto demais de você, mas primeiro de mim Pelo amor de Deus Acho melhor te esquecer pra não ser o meu fim Eu falei que tô Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Eu falei que tô Querendo dessa vez ficar sozinho Eu falei que tô Tô de saco cheio de você Eu falei que tô Vambora De tudo reclama e pelo seu passo que quer Vai dizer que não fiz não dá pra te entender Se nada tá bom pra você E nada adianta se tudo te dar não quiser Pra te fazer feliz, pra te fazer querer Mas nada adianta se tudo te dar não quiser Mas nada tá bom pra você Pelo amor de Deus Gosto demais de você, mas primeiro de mim É que eu falei que tô É que aí Vambora, gente Vambora! Vambora! Acho melhor te esquecer pra não ser o meu fim Pode cantar Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado! Vambora! Eu, eu, eu já tô de saco cheio Vambora! 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 Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Samba, morrer na palma da mão na roda Samba, venha comigo sambar Audácia pura, vem sambar A lua ilumina o terreiro Convidando o batideiro pra cantar a noite inteira Pagodeando até o sol, a alção Tava aqui no violão, repitindo, cantando, banho de bandeiro O samba, hoje eu vou bem acabar Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquera da chupa, rapaziada Na loura, na pretinha, na morena, na craxinha, do brisalho, da boninha, da molada Pode até o ver e ela beija, hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Pro pau, desce a pura Eu gostei a vida, vambora Que delícia! Como é gostoso cair Samba, samba Você também pode vir Samba, samba Põe na palma da mão na roda Samba, venha comigo sambar Audácia pura, vem sambar Como é gostoso cair Samba, samba Você também pode vir Samba, samba Põe na palma da mão na roda Samba, venha comigo sambar Perguntei a quem não quer calar Quem é que vai abrir a roda de Samba pro pagode pegar fogo? Você! Eu acho que é a Kelly Jorge Kelly Jorge? Você acha que é a Kelly Jorge que vai abrir a roda pro pagode pegar fogo? Que isso, cara? Ou é Bianca? A segunda ela quebra a rodinha Ah, ou é Bianca? Cês tem certeza disso? Abre a roda pro pagode agora vai beber Você me escutaram, você me escutaram, você me escutaram, você me arrepender Samba, no pimentinho que você vai ver Samba, tem 20 dias fazendo o que eu sei Abre a roda pro pagode agora vai beber Você me escutaram, você me escutaram, você me escutaram, você me escutaram, você me arrepender Samba, no pimentinho que você vai beber Ai, meu Deus do céu Vai, vai ver Não foi essa a intenção De ver Nessa grande solidão Sofrer Faz o nosso coração Doer E meu peito disse Vai Tem que ter muita audácia pra fazer essa parada aí, rapaz Vem pro nosso mundinho Vamos lá Faz o nosso coração E meu peito disse Eu preciso de amor Meu bem Eu sei que você A gente brigou Agora chegou a paz Eu preciso de amor Eu sei que você A gente brigou Agora chegou a paz Vai ver Quanto tempo se perdeu O meu espelho Meu bem A beleza é só você E eu Você E eu E vai Você já me prometeu Olha, mãe Vem Pela luz do sol Vem, mãe Meu bem Nunca mais dizer Eu preciso de amor Eu sei que você A gente brigou Agora chegou Eu preciso de amor Eu sei que você A gente brigou Agora chegou a paz Mudança de plano Mudança de plano, rapaz A gente é assim Não tem tempo Assim comigo Comigo não Oh, meu amor Amor, 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 amor Voltei pra te pedir Perdão Eu vacilei Vacilei, 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 vacilei Quantas vezes fiz você chorar Também chorei Chorei, 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 chorei Mas agora resolvi voltar E dessa vez é pra ficar E dessa vez é pra ficar Que delícia! Amor, 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 amor Não faz assim Comigo não Diabo de varães Oh, meu amor Amor, 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 amor Voltei pra te pedir Perdão Eu vacilei Vacilei, 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 vacilei Quantas vezes fiz você chorar Também chorei Chorei, 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 chorei E mas agora resolvi voltar E dessa vez é pra ficar E dessa vez é pra ficar Que delícia! Hoje o cara tá comendo a massa bonita A vida é nessa! E dessa vez é pra ficar 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 Roda de sombra da FM o dia 100,5 Roda de sombra da FM o dia Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eles estão sempre na minha Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado, Tiago Todos querem me dar Eles estão paratinados Também querem enrolar E você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Roda de sombra da FM o dia A verdade é que você Tem sangue E tem cabelo duro A potência Meus olhos coloridos Me fazem refletir Me fazem refletir Eles estão sempre na minha Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Mas só se for Todos querem me dar Todos querem me dar Eles estão paratinados Também querem enrolar E você ri da minha roupa E você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Na verdade é que você Tem sangue Tem sangue de preto Correndo na verde E tem cabelo duro Sarará criouro Sarará criouro Sarará criouro Sarará criouro Sarará, 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 sarará Sarará criouro Sarará criouro Sarará criouro Olha, eu sou da pele preta Separa minhas coisas, pois eu vou embora Me dá o carro e fica com o apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É, a gente pesa na balança e não encontra o jeito É, aqui ninguém é mais criança pra ficar sem se falar direito Se você me telefonar Eu deixo, eu deixo, eu deixo tocar Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado não se maltratar Não pode enrolar esses sentimentos Eu tentei, eu tentei Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado não se maltratar Não pode enrolar esses sentimentos Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei Fiz de tudo, mas Caiu Não levanta mais Vai levantar nunca mais Já caiu Separa minhas coisas, pois eu vou embora Me dá o carro e fica com o apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É, a gente pesa na balança e não encontra o jeito É, aqui ninguém é mais criança Pra ficar sem se falar direito E se você me telefonar Eu desço, eu desço, eu desço tocar Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu fiz de tudo Eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado não se maltratar Não pode enrolar esses sentimentos Eu tentei, eu tentei Eu tentei Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu fiz de tudo Eu tentei, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado não se maltratar Não pode enrolar esses sentimentos Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei Muita emoção Da primeira vez que o meu olhar achou seu Ganhei um lindo sonho Uma luz dentro de mim tão reacendeu E fim daquele mundo tão tristonho Quem me via sofrer Hoje veja não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz Um beijo de lembrança Fez o céu abençoado então olha por nós Trazendo na certeza a esperança Quem me via sofrer Hoje veja não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Lua ou estrada Onde vou, meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde vou, eu tenho amor pra dar Nalamuala Onde vou, meu pensamento O vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada Tarde ou alvorada Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada É roda de samba, já que tá no lalaiá, deixa ader, deixa ader rapaziada Eu tenho canto pra te falar, não sei por onde vou começar Toda hora que eu te beijo, quase morro de desejo, acho que é parte de sua missão Admitei, tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro, toda hora eu te ensino, acho que é parte de sua missão Será que alguém, será que alguém, será que amor, parece muito ou mais Meu anjo, minha flor, minha canção de paz, a luz do seu olhar Parei o meu viver, não posso mais ficar sem você Não deixa, não deixa o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão vai te surar pra vida inteira Oi, 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 oi E você pode usar e abusar Te amar, não deixa Não deixa o nosso desejo virar poeira Já virou poeira E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar Roda de samba da FM o dia Roda de samba da FM o dia é isso aí É isso, cantor Nós queremos agradecer a todos os ouvintes E agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, né? E a FM o dia, vamos embora De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois é só da felicidade a quem merece De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois é só da felicidade a quem merece Quem vem de lá Sabe pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Nasce as passas conforme as leis As leis de lá Dignidade Elealdade Coisas que o pai Só o pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai Me ensinou Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remade Sou de remade Aonde eu moro, todo mundo sabe como é Se o bicho pega Não sou de correr Tô preparado para o que vier Falo o que penso Tô a quem doer Eu sou guerreiro e guerreiro que quer Se eu pranto bem e mal Não vou colher Se eu pranto bem e mal Não vou colher Sabe como é Já tá ligado no meu proceder É assim Se o bicho pega Não sou de correr Tô preparado para o que vier Falo o que penso Tô a quem doer Eu sou guerreiro e guerreiro que quer Se eu pranto bem e mal Não vou colher Láia, laia, 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 laia Láia, laia, laia, laia Violão no lá maior, lá maior Vou sair da realidade um pouco, hein Muito bom Vou fazer uma homenagem A um cara que eu respeito E tenho um carinho muito grande por ele Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos só pra perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engana Eu te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se algo for depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já devorou Me deixou André Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos só pra perceber Vou tentar continuar a vida sem você A gente ainda precisa conversar A gente ainda precisa conversar Eu não vou te ligar nem procurar Eu não vou te ligar nem procurar nem procurar nem procurar Vou te confessar nem procurar E só acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos só pra perceber Vou tentar continuar a vida sem você A gente ainda precisa conversar É pouca briga pra tanto amor Sem essa de ficar sem me ligar O nosso lance apenas começou Não deixe um senhor me se aforçar É a você que eu quero dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama Você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa Mas foi sem querer Pedir a Deus Você era sempre assim André Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser a minha cura Você é tudo que eu preciso Você é tudo que eu preciso Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Não vou falar Vizinho de amor De amor a toda hora Não faz mal Esse barinho Ser a minha bola É legal Fico todo derretido Alô Serginho Você é um dia desse Com certeza vai me enlouquecer Ah, moleque Ah, moleque Pro qual dá-se a pora Ah, moleque É fêmea de alegria Que radia Você veio nesse mundo Pra me levar pra ver Ah, moleque Ah, moleque Você é um dia desse Com certeza vai me enlouquecer Dizendo na vida Que eu procurei Abraço, amigo Encontrar novos sons Pro mundo mesmo Com você Fique certo Que jamais falei E ganhei muita força Essa galera conhece Essa galera conhece Essa galera conhece É disso que eu tô falando Tá gostoso aqui Quero deixar um abraço Muito especial Pra todos os meus filhos Que são muitos Alô, Thiago Meu filho, te amo Meu filho, meu amigo Quero chorar Meu filho, meu amigo Digo, Marcinho Valeu por você de si Amigo Quero chorar Alô, Grandão Alô, Hugo Nossos amigos Valeu por você de si Lá, 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 lá Lá, 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 lá Essa Lá, 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 lá Valeu por você de si Orlando Ai, alá, lá, lá, lá Sério? Valeu por você de si Aquela jota falou negócio de pedido Não foi? Nós recebemos muitos pedidos Dessa música Antes de nós virmos pra cá Recebemos muitos pedidos Dessa música E não custa nada Atender, né? Eu hoje vim aqui te procurar Parabéns, Chico Só pra saber se aposto ou não Dessa paixão que me pegou Desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar E se tu te encarar Você amou e desandou com o meu suízo Ela é linda Linda Dovidades do pedaço Já chegou ganhando espaço E eu fiquei feito um palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que o meu coração Estava esperando É isso aí Me deu vontade Me deu vontade de pular no avião Meio tendo medo de altura O que você chegou e deu um porradão Porradão pode impedir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua O que você chegou e deu um porradão Porradão no coração E vai de volta De jeito tão acelerado Que só não ficou porque tem sorte E tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De jeito tão acelerado Que só não ficou porque tem sorte E tá muito apaixonado Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se eu posso ou não Essa paixão que me pegou Desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar E se tu te encarar Você andou, desandou com o meu sorriso Ó, linda Novidade do pedaço Já chegou ganhando espaço Eu fiquei feito Sei lá Mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular no avião Mesmo tendo medo de altura O que você chegou e deu um porradão Porradão pode fingir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua O que você chegou e deu um porradão Porradão no coração Loxinho Que bate forte De jeito tão acelerado E só não ficou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De jeito tão acelerado E só não ficou porque tem sorte Fica muito apaixonado Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e sentir Serginho De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o povo pedia A gente saia no modo conselho de amar Igual no papo que você comenta Fica em saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta É do lado de cá Eu sei que você sai com as amigas E bebe demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Sozinha, trancada em casa Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer o sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas E bebe demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Assim que você se acalmar Assim que você se acalmar Eu volto de qualquer lugar 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 Vamos embora Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar E depois da tempestade Rola um tempo legal Lá, 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 lá Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Essa é a roda de samba, né gente? Atender mais um pedido aí Música linda demais Assim, nos seguros de melhores dias Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia um medo e se cansasse Pra espada mais bonita desse meu país O pai de anel no dedo e dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz E vida boa Uai, o tempo vai Ah, mas que saudade Que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou velho E falta lhe confesso que ainda ouço e faz E eu me abracei na porta e pensei em ser um diabo O craque da pelota me torna rapaz Um dia sutei mais mais que o dedo E sem ter mais velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou atrás E eu, vim da rua Quanto tempo faz E eu, sem ter maldade Na inocência de criança de tão pouca idade Fiquei de mal com Deus por me levar meu pai Fiquei de mal com Deus por me levar meu pai Fiquei de mal com Deus por me levar meu pai Fiquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim que eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bão, bão, bão da esquina Com toda brincadeira, briga e namora Até que um dia eu me tornei o bão, 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 bão Felicidade Mas eu sei que lá no céu velho eu tenho vaidade E orgulho do seu filho ser igual ao seu pai Pois me beijaram outro e tornei poeta Mas tão habituado com os adversos Temo se um dia me maçucar o verso E o meu medo maior, a espelha se quebrar E o meu medo maior, a espelha se quebrar E o meu medo maior, a espelha se quebrar Alô filho, alô Laura, Jesus, Jesus esteja com você aí Alô delegado, alô Nanando Sua boca desmente o que diz seu olhar Olha, desfaça um desejo se quer me beijar Porque sabe lá do meu querer Pra entender o amor, o que fazer Nesse seu coração Encontro perdida desvendo você Sabe, por fim, você Me perco contigo em tanto prazer Porque quer se dar sem se rir Com medo da paixão Posso entender esse seu coração Quase parado, cansou de perder Se o corpo arde, é preciso ceder Pois traz da carne que esconde a intenção Com uso calado em total proporção Deus, tá difícil encontrar resposta Quando alguém que a gente gosta Sentimento de amar de novo Deus, mostra a ela que não tem jeito E nós somos um par perfeito Vamos ver dos um pro outro Ah, resposta De novo, de novo Deus, mostra a ela que não tem jeito Eu sou um pro outro Pelo outro Oh, é preciso ceder Oh, é preciso ceder Oh, é preciso ceder Oba, oba Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês Mais uma vez, agradecer FM, o dia, pela oportunidade Oh, é preciso ceder Ao papai do céu, por tudo Que o ano de 2017 Sem de repente, muita paz e amor, muito dinheiro no bolso pra todos de vocês Venham, 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 venham Se a roda de chama deve permitir Vivo! Pensei um abraço pra toda a minha família Toda a minha família Oi, oi, oi Tchadão, oi, quilo, oi Vambora! Vivo! Lá, 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 lá Já dizia o mestre em cadeia O samba é o que toca e nasceia E o sambista não pode parar de samba, samba É bonito ver se o povo cantar E o rupato, o samba, o liso, oba Quem quiser pode enxergar E o batuque já vai começar A alegria se encontra no ar A mania dessa gente é sambar A magia em pobre a mente O poeta se sente contente Ao ver o seu samba Alô, Felipe Rocha Vamos embora, primo Mas então vem, amor Deixa a princesa pra lá Não quero saber chorar Só quero saber chorar Só quero saber chorar É que é meu tia alegre aqui em Rádio Eu não quero saber chorar Eu só quero saber chorar Mas então vem, amor Deixa a princesa pra lá Não quero saber chorar Só quero saber chorar Tiago LL, LL, LL LL, Jorge, muito obrigado O doutor O doutor Se liga aí, se liga aí Isso é fato benérico Alô, Kiê Alô, Lu Tiago Di Baraj Alô, Irmão Tchau, tchau gente Obrigado Fato Bravo Na Tantã Andréa, no récord récord Fernandinho, no pandeiro, no Lulú FM, o Tiaregria aqui, Radia Revelação Rogério Alô, padrinho Oba!